Olá, meu nome é Janaína Langsdorff, eu sou editora assistente do próprio Mac, em nome do Gerity Awards, eu agradeço a presença da Natália Cabral, que está aqui conosco, gerente de parcerias do Facebook, e Maria Laura Nicotero, CEO e diretora da Momentum Worldwide para a América Latina. Ambas são as juradas do Brasil nessa edição do prêmio, que só tem mulheres aí analisando as melhores campanhas publicitárias de todo o mundo. Então, eu começo perguntando para Maria Laura. O Brasil ganhou ouro com o case que ajudou pessoas trans a mudarem o seu nome, e ganhou bronze com uma campanha que falava sobre doação de sangue. Na sua opinião, como é que veio o reconhecimento para esses dois trabalhos? Olha, é engraçado, porque quando a gente fala de projetos destinar, acho que a gente tem que tomar um enorme cuidado, tem a questão do crafter, isso é muito bem feito, mas um enorme cuidado com essa questão da prestação do serviço, que uma marca hoje tem como quase que missão, porque em função de um desgoverno, em função de a gente não ter bons líderes, as marcas assumiram essa liderança, e assumiram a responsabilidade de abrir novos caminhos e quebrar as barreiras. Então, nesse sentido, o movimento da marca é maravilhoso. A única coisa que eu sempre chamo atenção, quando a gente avalia o case, a gente vê e revê, a gente troca ideias com os parceiros da área, etc. Eu sempre pergunto se isso tem um alinhamento com o DNA daquela marca, ou se é uma coisa pro forma, reação de um movimento natural da comunidade onde a gente vive, porque aí fica solto, desconexo e desrepeitoso até, porque você está fazendo uso de uma questão sensível para um grupo de pessoas. Então, acho que o case foi muito bem feito, bem elaborado, mas, de novo, eu acho que às vezes falta, quando mandam um case para a gente avaliar, essa questão do alinhamento da marca versus o uso de um movimento daquele momento, se apropriar, e quando você vê daqui a dois anos ele está levantando uma outra bandeira. Mas em função do case, está bem feito, tudo certo. E, na sua opinião, como é que a reação das marcas aconteceu, diante de três crises que a gente vive hoje no nosso país, a sanitária, econômica, racial, como é que veio essa reação das marcas? Eu acho que as marcas evoluíram e deram uma velocidade de ser mais contemporâneo, tentar construir diálogos mais transparentes, francos, genuínos, com erros e acertos, e, de novo, tem aquelas marcas que não tem isso dentro do DNA delas, e se propõe a pedir para uma agência a fazer esse diálogo acontecer, e aí ele tropeça nele mesmo, a marca tropeça nela mesma. Mas acho que, em geral, até na questão das novas lideranças dentro dessas marcas, eu acho que houve um movimento de você trazer pessoas que estão mais alinhadas com os movimentos, portanto, um case como esse, como a gente viu, se o líder interno já tem isso dentro dele, alinhado com a marca, as agendas da pessoa física, PJ, está alinhado, e alinhado com o momento da sociedade, acho que faz todo sentido. Então, acho que várias marcas caminharam muito bem nesse sentido, outras se tropeçaram. E por esses movimentos todos, como é que você encara o papel das marcas na sociedade hoje? Qual é o papel que elas vêm assumindo hoje? Eu acho que elas até estão surpresas e estão no processo de aprendizado, uma ou outra mais madura, mas eu acho que elas não... Quando você faz pesquisa para os clientes, ou mesmo essas que saem, que a gente vê no mercado, você fica atento que a marca tem mais respeitabilidade do que as lideranças do governo. Portanto, você mira nelas para saber os próximos caminhos, você mira nelas para pedir ajuda, porque ela abra o caminho dessa contemporaneidade, o respeito. Quase que uma marca vira um trabalho de prestação de serviço, ela quer vender, ela está em negócio dela, tem o business, tem ações na bolsa, está tudo certo. Mas quando você vê um conselho de uma empresa determinando uma pauta e aquilo tem desdobramentos, os layers todos abraçam, ela passa a ter uma responsabilidade muito maior, constrói diálogo com o seu consumidor e essa marca tem que ser uma representatividade do que é real, desse consumidor. Um pouquinho de todos nós temos que estar dentro dessa empresa, senão você não consegue nem se comunicar. Então, acho que é isso, acho que evoluiu muito, tem muito ainda para ser feito, mas eu acho bonito que foi feito nos últimos anos e meio, dois, acho bem legal. Você acha que em alguns momentos as marcas têm assumido um papel que muitas vezes é do poder público? Exato, é isso que eu falo, esse desgoverno passou para essas marcas com uma responsabilidade muito grande e nós nos conectamos mais com elas, porque há quase que uma accountability da nossa parte para com eles, você vê o que eles estão fazendo, você compra, não compra, você reage e se posiciona. Na questão do governo, essa relação é tão mais complexa, como é que você monitora, qual é o accountability para com eles, você não sabe como é que eles estão gastando nosso dinheiro, eles se posicionam, nos assustam, você acabou de eleger aquela pessoa, então é muito mais complexo. Então, a marca tem essa responsabilidade. Legal. Vou partir para uma outra frente aí da nossa conversa agora, conversar um pouquinho com a Natália. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Espro, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Imagina, a gente que agradece por você ter topado. Eu queria discutir um pouquinho com você o papel da mulher e novas gerações, né, nesse contexto todo que a gente acabou de discutir aí com a Maria Laura, né? O que esperar da propaganda, né, que será construída aí pelas novas gerações aí nos próximos anos? Qual é a tua visão? Eu acho que a Maria Laura trouxe um ponto muito importante, que é essa transformação que a gente está vivendo, né? Dentro desse, a gente está num ponto de virada em muitos aspectos e enquanto sociedade, com certeza. Eu acho que essa crise toda que estamos passando mundial tem um antes e depois, assim. Eu acho que trabalhando com conteúdo, assim, há mais de cinco anos, eu consigo ver isso nesse negócio, né? A geração Z, que todas as redes sociais estão de olho nelas, trabalhando para elas, as marcas também olhando para elas. É essa geração que a gente está falando que é a próxima e que espera que vão ser os consumidores e também vão ser os profissionais desse mercado. E se a gente agora, nesse momento, está aqui falando sobre o que esperamos das marcas, do seu papel social, desse momento de começarem as marcas a assumirem um papel que é até político, né? Tipo, e que a sociedade já espera isso, eu imagino que essa geração já nasceu nesse mundo, né? É diferente de nós que estamos nessa transição e que, hoje em dia, começamos essa conversa de vou consumir, sim ou não, essa marca, se existe ou não mulheres envolvidas nas decisões, ou se existem pessoas negras, se existem pessoas trans, enfim. Todos os espectros de diversidade possíveis. E eu acho que para essa geração isso já vai ser dado. Então, assim, essas conversas eu espero, né? Mas, assim, eu já vejo muito isso acontecendo nas redes sociais. Elas já esperam por isso. Elas querem olhar para todos os ambientes e verem o que elas veem no seu dia a dia, que são, tipo, realmente espaços muito mais diversos. Então, acho que não só para mulheres, mas para todo tipo de diversidade. Essa vai ser uma geração que, efetivamente, vai empurrar essa mudança. Tanto enquanto consumidora, enquanto profissional e produtora de conteúdo e por aí vai. Ah, bacana. E das meninas publicitárias, né? As nossas mulheres. Quais surpresas, assim, a gente pode esperar? Porque a mulher traz esse lado intuitivo também, né? Da avaliação, assim, das situações e dos contextos. E isso, muitas vezes, faz toda a diferença, né? Para você ter mais sensibilidade mesmo em tratar questões que são tão delicadas, né? O que a gente pode esperar aí das mulheres? Eu acho que é algo dessa linha também, né? Essa nova geração de mulheres na publicidade. Eu acho que eu vejo cada vez mais fazendo esses questionamentos e entendendo, querendo se ver em todos os ambientes, desde a alta liderança, né? De fazer esse questionamento por que não estamos lá ou quem são as pessoas envolvidas nessa campanha. Tem a visão de uma mulher, tem mulheres produtoras nesse processo. Porque é realmente tomando a frente desses espaços e fazendo esses questionamentos e cobrando essas posições de marcas, de companhias. Então, eu acho que quanto mais. Eu espero que no futuro exista um cenário onde as mulheres possam fazer essas perguntas e ainda assim não perderem oportunidades de trabalho. Do tipo, eu vou trabalhar nessa campanha apenas se for um produto de mulheres feito por mulheres. Vamos seguir dessa maneira? Então, eu espero que a gente consiga nos próximos anos ir construindo isso. Nossa opinião? Opa! Fica à vontade, Maria Laura. Acho bem legal tudo isso que ela falou. Essa questão da mulher, eu acho que a gente pode concordar que a mulher arbitra para que todos estejam na mesa e não seja só um tipo de pessoa, né? Seja ela qual for. O homem branco, o heterossexual. Eu acho que a mulher quer ver todo mundo na mesa. E a gente não quer ter a voz mais alta. A gente quer ouvir todos. Então, até nesse prêmio, quando a gente está olhando para fazer o julgamento, acho que é com esse olhar que a gente vê, com essa visão. A gente está dentro de uma bolha, no mundo publicitário, olhando para o nosso trabalho. Aí tem uma fresta que a gente olha pelo olhar feminino. Como é que você vê o trabalho que está sendo feito aqui? E acho que, de novo, como a gente arbitra para que todo mundo esteja na mesa, a gente olha pelo olhar de todos, tentando que compor e que haja diversidade de fato. Acho que é isso que é genial do... Até quando a gente fala assim, poxa, lá fora, nos países onde a pandemia estava sendo liderada por mulheres, os governos saíram disso de uma forma melhor, porque a gente chama todos para discutir, entendeu? A gente não quer ter um vié só. A gente quer o respeito. Não sei se eu estou me fazendo... Sem mais integracionista, né? É uma coisa de colaboração e de trazer todo mundo para a conversa. Mas eu acredito muito também nesse espírito de cooperação, né? Definitivamente. O olhar para todos mesmo, né? É uma coisa que a gente pratica até dentro de casa, né? Quando a gente quer resolver uma questão ali entre os irmãos, né? O outro fez tal coisa, o outro fez tal coisa. Você precisa ter a visão do todo. A mulher acho que já traz um pouco disso, né? Já pratica muito isso no seu dia a dia ali, nas questões de família, né? E é como eu falei, é um pouco da intuição também que na hora de fazer o trabalho, compor uma ideia, né? Faz toda a diferença, né? Vocês acreditam que a propaganda tem sido capaz de pautar conversas entre pais e filhos a fim de que essas novas gerações cresçam, respeitando mais as diferenças? Eu acho que a propaganda, enfim, tudo que tem alcance de massa tem um impacto muito importante em travar conversas que não necessariamente são possíveis dentro de casa, né? Eu acho que no momento que a gente está de polarização de todas as ideias, tem também o grande embate geracional que eu imagino que aconteçam em muitas casas. Então, estar com a sua família lá, com temas super difíceis de serem falados, de repente vira uma propaganda tal, um comercial onde está falando alguma coisa que vai acabar desdobrando no jantar, eu acho que tem super. O Brasil tem essa penetração absurda da propaganda da TV, enfim, de vários outros, hoje com a internet também. Então, definitivamente, eu acho que esses são assuntos que não iriam necessariamente para as mesas dos brasileiros e que muitas vezes vão e que são necessários para que tenham realmente essa troca geracional e esse avanço. Não adianta, eu sempre falo isso, trabalhando com redes sociais com uma galera muito novinha, não adianta também todas essas conversas ficarem restritas só a esse mundo, né? Essa geração, se não consegue ter uma interlocução com as outras gerações e para que todo mundo possa conversar. Então, definitivamente, eu acho que tem um tom de maior alcance para poder possibilitar mais essas conversas. Você sabe que eu chamo a atenção a um momento do país, um momento de democracia, onde a gente está discutindo, tudo isso que a Natália falou só é possível numa democracia, onde talvez na minha casa um assunto seja restrito, não saiba discutir ou puxar o fio da meada, mas em função desse momento democrático que conquistamos, a gente pode, numa TV, numa rede social, num filme, abordar qualquer assunto que a gente queira, porque é livre abetro e isso pode ser discutido na casa das gentes. Então, a importância da publicidade na democracia, eles caminham muito juntos, né? Então, num momento tão difícil, tão delicado como o de ontem, onde você tem que entender que você pode ter qualquer opinião na vida, mas assim, let's agree to disagree, né? Não pode ir contra mim, mas eu também tenho o direito de falar com todo respeito, a publicidade tem esse papel de se colocar e chamar atenção para a democracia, para falar sobre qualquer assunto. Claro que sempre respeitando a sua marca, o seu DNA, cada marca aborda o assunto que quiser, né? Está tudo certo. Mas isso está vinculado à democracia, gente. Eu ia puxar justamente essa linha mesmo, né? Tendo em vista os acontecimentos de 7 de setembro, e imaginando que a gente está entrando num ano bem turbulento, até as eleições do ano que vem, né? Na tua opinião, Maria Laura, como é que as marcas entram nessa conversa, que com certeza vai tomar as rodas de conversa dentro de casa, fora de casa, enfim, do brasileiro vai falar disso? E o que as marcas mais fazem hoje, enfim, com vários recursos e ferramentas, é justamente para monitorar o que as pessoas estão falando e como entram nessa conversa, né? Então, como entrar nessa conversa sem riscos para a reputação de uma marca? É, eu acho que, poxa, acho que nós, uma agência, ou mesmo o Face liderando os movimentos de rede social, etc., a gente faz muita pesquisa, né? E tudo é embasado nesse movimento em respeito a essa comunidade onde a gente navega, as marcas vão responder sim. Eu acho, na minha opinião, elas estão atrasadas. Se os empresários tivessem tido uma posição mais firme, a gente não estaria passando o que a gente está passando hoje. Eu acho que a gente deveria ter sido mais concreto nas nossas posições. Eu acho que aconteceu nos Estados Unidos, não é só para a gente, acontece em outros países da Europa, mas no final das eleições americanas, o empresariado se uniu e se posicionou e se mostrou forte. Eu acho que, espero isso do brasileiro, do empresariado brasileiro, e eu acho que se colocar atrás das suas associações, é uma forma muito imatura de se posicionar. Eu acho que uma coisa, fazer uma carta em conjunto, uma associação, é uma associação. Acho que tem hora que você tem que escrever um pacto e falar assim, olha, aqui estão os dez maiores empresários do país, nós queremos a democracia. Eu posso até nem optar por verde ou amarelo, não é isso que eu estou dizendo. Claro. Verde, amarelo e vermelho. Mas é a democracia, gente. São eleições diretas, é na urna. Esse posicionamento da luta pelo livre-arbítrio para a gente ter o nosso espaço, as marcas é que tem que, na minha opinião, é que tem que assumir e se posicionar. É porque é mais do que uma... Se você for pensar, é um posicionamento político, isso é delicado, mas é mais do que isso, né? É a luta pelo progresso do país, pela oportunidade de novas gerações e pela luta da sobrevivência do próprio setor livre, né? Inclusive a propaganda. E nas propagandas que a gente julgou, a gente viu muito das nuances políticas que estão acontecendo no mundo inteiro, né? Ah, que bacana. Fala um pouco do que você viu. Olha, eu não sou uma expert, eu não sou uma... É porque tem gente que é super jurado, assim, né? De coisa. Mas eu me encantei com os movimentos no sentido de até fazer uso da tecnologia. Não, porque eu participei de Cânia. Aliás, vocês fizeram um editorial bem legal essa semana, mas participei de Cânia uns cinco anos atrás e a tecnologia estava sendo usada e você falava, mas por que essa tecnologia está nesse case? Hoje você vê a tecnologia em função desse diálogo que a marca quer provocar, em função de uma construção do negócio e não de forma... É tecnologia pela tecnologia. E aí, quando você vai olhando o dia a dia, ela constrói, ela está junto para conversar com esse consumidor, com essa figura do outro lado, de uma forma mais, vamos dizer assim, transparente e real, eu achei. Acho que em função dessa pandemia, as coisas estão mais francas, mais transparentes, mais livres de preconceitos também. Não sei se a Natália percebeu isso, sentiu isso. Não sei se está tão na minha cabeça essa coisa de, meu Deus, o preconceito. Eu senti, eu acho que o cenário de Covid deixou tudo muito evidente, né? De efetivamente, até mesmo os cases que a gente avaliou recentemente, os ganhadores, sobre qual é a diferença, o que precisa. Acho que o Covid deixou tudo muito evidente do que precisa ser feito. E aí, as marcas, as empresas puderam entrar e fazer algo sobre isso. Eu lembro muito de alguns cases que tiveram sobre o uso de tecnologia, até mesmo para proteção de Covid. Não sei se você lembra desses. que apareceram, Maria Laura, que foi exatamente isso que você está falando agora. Eu tive essa sensação que é, tipo, a aplicabilidade direta de alguma coisa no resultado da vida de alguém. Então, eu acho que isso é muito legal, realmente, o que você está falando, que é isso. Ficou muito evidente sobre como eu posso entrar e fazer um resultado em cima de uma questão social. Porque, no fim, o que a gente está falando são marcas e empresas trabalhando para o papel social, né? A curto ao longo prazo. A gente tem o case de Starbucks, né? Que é muito bacana também, né? Você pensar que, acho que foi um dia só, aumentou sete vezes o número de pessoas que mudaram o nome na comparação com o que São Paulo faz, né? Então, como é que vocês analisam, assim, partindo dessa potencialidade, né? De uma ação como essa, será que a propaganda poderia fazer mais do que já está sendo feito? Eu não sou tão crítica, assim, eu acho que a propaganda já tem um papel incrível na vida da gente. A propaganda reage de acordo com o que a sociedade também provoca e constrói a conversa, né? Então, eu acho que tem momentos que a gente abusa, que a gente vai além e que a gente depois consertar, e são aprendizados, né? A democracia é isso, você erra e acerta, mas você... Fazer mais, eu acho que todos nós podemos fazer, né? Quando você senta, põe a cabeça no travesseiro e você vê as cenas, vê o jornal, você fala assim, eu podia ter feito mais, eu podia ter sido mais consciente da minha provocação e da reação que eu posso trazer para mim mesma, para a minha empresa ou para uma marca. Então, acho que nesse sentido sempre podemos fazer mais, mas eu já acho que faz um trabalho maravilhoso. Eu acho que tanto um veículo como o Face ou uma agência que está com o cliente construindo, gente, a gente está caminhando em várias áreas ainda, até nas nuances de como é que a gente constrói a narrativa, são aprendizados, né, Natália? Não está tudo pronto, a gente, essa galerinha jovem que está trabalhando com a gente, que nos provoca, etc e tal, a gente tem até, é mais velha, até para dizer assim, mais para cá, menos para lá. Então, esse aprendizado todo, não diria que a gente pode fazer mais porque a gente não quer fazer mais, acho que a gente está no aprendizado para caminhar a fazer mais, entendeu? Sim, sim. E você, Natália? Eu acho que é exatamente isso, a gente está no processo e a minha sensação depois de todo esse prêmio, de todas as revisões que a gente fez, foi principalmente em relação ao impacto, porque isso é o que eu acho do fazer mais, é esse ponto. acho que a indústria como um todo, a publicidade como um todo está entendendo o que é impacto, como a gente mensura isso, né? Então, o case do Starbucks é muito legal porque ele justamente mostra números, né? Tipo, então fizemos tudo isso, todo esse investimento, toda essa campanha longa, o que isso converteu de fato? E que eu acho que a gente cada vez mais está falando de métricas, de conversão e coisas nesse sentido e talvez o fazer mais venha nisso e no futuro, quem sabe, as campanhas sejam pensadas em impacto. Qual é a campanha que vai gerar o maior impacto, seja social, seja de conversão? Já se fala muito principalmente para conversão, mas se a gente fala de impacto social, qual é a conversão, né? Que aspas, desse impacto social? Então, eu fiquei muito pensando nisso, se no futuro a gente não vai ver mais e mais cases tão legais onde existem impactos sociais mensuráveis e grandes, assim. Eu vejo isso como caminho. Puxando, por favor, Maria Laura, pode completar. Discuto muito a questão da mulher no board. Hoje, o movimento, a gente faz o post das mulheres estarem no board para ter maior representatividade, mas também uma outra coisa que a gente discute de estar no board, que é esse olhar que a Natália falou até para o prêmio, é preciso que tenha uma pessoa de comunicação do marketing dentro desse board para gerar a narrativa correta e até nessa coisa de mensurar o impacto, até colocar KPIs claros para que esse movimento aconteça e, de repente, acho que é uma evolução, o seu valor na bolsa altera de acordo com a sua capacidade de gerar esse impacto positivo que é o que a Natália está falando. Porque impactos podem gerar um impacto positivo que constrói um ambiente melhor, mais seguro para uma sociedade. Então, eu acho que eu concordo com a Natália essa coisa da responsabilidade do impacto e quantificar isso porque tudo agora que a gente faz é quantificado, né? Perfeito. Eu ia puxar justamente esse gancho, né? A gente vê as agências e as marcas com um arsenal enorme aí de recursos e ferramentas para mensurar, monitorar, mas eu queria saber na opinião de vocês com essa quantidade toda de dados que são gerados, né? Em última instância, o que vale é saber analisar, né? Saber que leitura que eu dou para isso para poder extrair as estratégias, né? Vocês têm visto isso sendo feito de uma forma bacana na propaganda ou ainda falta profissional capaz de ir lá interpretar o dado e transformar isso na estratégia correta para a marca, né? Como é que vocês analisam aí essa questão dos dados hoje? Quer começar? Eu posso começar. Eu acho que do ponto de vista do cliente, até, né? Respondendo para uma marca, sendo quem contrata as agências e sendo de uma empresa de tecnologia muito, absolutamente orientada para dados, né? A gente já faz esse caminho inverso. Qual é o gol que a gente quer? Qual é o impacto? Quais são as métricas? E a partir daí que a gente constrói a estratégia, eu acho que temos um caminho ainda, porque muitas vezes a gente está falando em duas linguagens diferentes, né? Muitas vezes o mercado da publicidade tem, e tem que ter mesmo, essa é a beleza da coisa da arte, é da parte criativa, mas como a gente consegue aliar os dois pontos? Eu acho que cada vez mais, como temos mais ferramentas e possibilidades de analisar impacto e métricas em todos os canais possíveis, estamos chegando lá, mas eu acho que ainda temos um caminho e com certeza, como você falou, a qualificação dos profissionais é uma parte do processo, eu acho que tem um outro lado que é o entendimento do que é dado relevante, porque é isso, dado por dado tem muitos dados, mas o link é dado relevante para cada empresa, para cada marca, como isso conecta, que aí eu acho que tem uma outra coisa, que é como esse dado conecta a estratégia, porque também não adianta ler o dado fora de contexto do que aquela empresa, do que aquela marca quer, então eu acho que é um amadurecimento conjunto assim, da indústria como um todo de conseguir ter travessa a conversa. Entendi. Maria Laura? Eu concordo, eu acho que tem um apagão nesse país na formação, né, dos profissionais, a gente tem várias vagas em aberto, você não consegue contratar, porque você não tem a formação, muitas vezes você traz para dentro para você formar, então nessa questão de BI, gestão de dados, dados, cientista de dados, hoje tem uma luta no mercado, às vezes o cara não fica nem um anime e você já rapta ele por muito pouco, então você tem que ter uma cultura muito especial para reter esse talento, para que ele permaneça com você e você construa junto com ele, mas eu acho que uma coisa assim, eu acho o dado super importante, acho que a gente tem que se apoiar nele, mas o valor da nossa indústria ainda está muito na questão de ter um primeiro instinto na construção, isso não pode ser perdido jamais, e acho que depois é que vem os dados para fortalecer e conduzir os next steps, sabe? Às vezes eu olho alguns briefings e ele vem, tem tão seco, tão seco, e eu falo, não cara, onde está a grande ideia aqui, onde está a permissão para a grande ideia? Porque é da grande ideia que depois você vai vir para os dados, os dados estão na mesa, eles circulam, mas eu não sei se vocês entendem assim, às vezes a coisa vem tão quadradinha que não é nem a questão do dado, nem a questão do instinto da criação, é, peraí, a gente está conversando aqui, e conversando ele não pode estar, tem que estar out of the box, sabe? É onde o resultado encontra a arte, exatamente esse meio do caminho sobre como a gente faz uma coisa bonita chegando aos nossos objetivos, que é o grande e mais difícil. e aí, uma das coisas que a gente tem que sempre falar de prêmio, que eu acho que a gente fica atento, é dar um toque para todo mundo, inventar um case, escrever um case pelo case, rapidamente a gente pega, a gente fala assim, isso aqui não tem fit, então, aonde está a eficácia disso, por que você está fazendo isso, o cliente está alinhado com você, tudo isso tem a ver com isso que a gente está desenhando aqui agora, fazer por fazer destrói o mercado, destrói todo o processo, quando tem um KPI, no sentido, não precisa ser numérico, não, mas tem um objetivo, aí eu acho que faz sentido. Entendi, entendi. Meninas, queria deixar esses minutinhos finais para as nossas últimas considerações do que vocês estão vendo aí de contexto mesmo de mercado, cruzando com o que vocês viram nos prêmios que vocês julgaram, o que vocês destacam, assim, como uma mensagem, talvez, para quem vai nos assistir. Eu ia até complementar o que a Maria Laura falou, porque eu achei exatamente isso, me lembrou das minhas sensações, depois de revisar a maior parte dos cases, foi de sair pensando, nossa, muito legal, muita coisa, eu fiquei positivamente surpresa de que tinha muito mais cases de impacto e não era isso que eu fiz um case só para fazer, eu fiquei com essa sensação, tinham bem mais coisas muito legais e que dava para ver que foi feito por um motivo, tinha uma ideia por trás, tinha um impacto, tinha um resultado, que foram esses também que me chamaram atenção muito, eu fiz muito esse processo de ir analisando, ganhando pontos comigo conforme eu ia vendo os resultados, isso não tinha nenhuma descrição, nem dizia o que veio ou qual era o objetivo daquela campanha, naturalmente para mim já era assim, ok, isso parece um case que era só para ser case, não era uma campanha de um impacto tão pensado maior e com uma conexão com a marca, que é exatamente esse ponto que a gente está falando desde o início, de construir essa história maior com a marca, então eu fiquei muito positivamente surpresa de ver a indústria nesse momento, principalmente no momento de Covid, que é tudo isso que a gente está falando, um cenário social onde o papel das marcas é super importante, realmente a gente ter tantas histórias legais que foram feitas nesse último ano, ou seja, foi um trabalho de início de pandemia das pessoas pararem e falarem, o que a gente consegue fazer de resposta a tudo isso que está acontecendo e que já geraram coisas tão legais e que a gente consegue ver realmente não só de publicidade, mas até mesmo de tecnologias, como a gente viu em alguns desses cases que estão no ar e já fazendo a diferença na vida das pessoas. Você, Maria Laura? Para mim foi uma experiência super interessante toda vez que eu olhava um case e falava assim, nossa, pelo olhar de uma mulher, um olhar feminino. Então, a primeira vez que eu passei por essa experiência, achei muito legal. Faço das palavras da Natália as minhas, percebi muito case escrito por ser um case e para ganhar prêmio. Eu acho que isso irrita a gente, porque exatamente por todas essas crises que a gente está vivendo, a gente quer ver algo que tenha o impacto, que é a palavra que ela usou repetidamente aqui, que tenha fítico nessa sociedade. Não dá mais para brincar, a gente está perdendo tempo, o tempo vale ouro, a gente tem pautas relevantes, então, quando você vê uma coisa, parece que está sendo usado, entendeu? Então, gera um certo... E aí, muitas vezes, eu fui julgando, fui julgando, e aí eu tinha dado uma nota baixa para alguém lá em cima, fui vendo as barbaridades, falei, não, espera, espera. Vou voltar lá, e voltava lá para reaver, porque eu acho assim, a hora que você percebe que estão fazendo uso do nosso meio, do nosso canal para capitalizar e ganhar prêmio como agência, está fora. Mas aí você vê, aquele lá trabalhou para caramba, ele escreveu aqui, então vou ler de novo isso aqui. Então, foi um aprendizado nesse sentido. Bacana, meninas. Agradeço muito, nosso tempo acabou, mas agradeço imensamente aí a presença de vocês nesse papo, espero que todos tenham gostado. Foi um prazer. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau.